Salve galera, aqui é o Shino, e bom galera, mais um vídeo aqui pro canal, e dessa vez galera, mais um vídeo aqui de Sekiro Shadows Die Twice, certo? Bem, nesse vídeo galera, agora eu vou estar ensinando pra vocês como fazer pra tá pegando a habilidade, esse no caso, passe flutuante, certo? Passagem flutuante no caso. Bem, primeiramente galera, eu já vou direto ao ponto aqui, certo? Pra não ficar enrolando muito com o vídeo. Então, seguinte, vocês vão aqui bem no comecinho do jogo, obviamente, tá? Que no caso seria o... Locais importantes, certo? Bem no início praticamente do game mesmo, aí vocês veem exatamente nesse templo aqui onde fica o tiozinho que mexe com a sua prótese, né? E vocês falam com esta estátua aqui, certo? Se caso vocês nunca tenham falado com essa estátua e foi pela primeira vez, vai aparecer uma cena, certo? No meu caso, como eu já passei por essa estátua aqui, então não vai aparecer a cenazinha, né? No caso. A cutscene, no caso. E bom, vocês vão ir exatamente nesse local aqui, certo? É, propriedade Hirata, fonte do dragão, certo? Beleza. Chegando nesse local aqui, galera, vocês vão pular aqui. Vão usar o ganchozinho pra não acabar... Pra vocês acabarem não caindo e acabarem perdendo muita vida aí, certo? Do seu personagem. Beleza. E vocês aqui vão estar pulando nesse rio aqui. Beleza? Vocês vão nadando aqui. Aperta o bolinha, se caso vocês jogam pelo Playstation 4. No caso, eu estou pelo Playstation 4. Vocês apertam o bolinha pra ele nadar meio que rápido, certo? Eu não sei no Xbox e no PC, tá? Mas no Playstation 4 você aperta o bolinha pra ele estar nadando mais rápido, certo? E nesse local aqui, nessa partezinha aqui, vai ter esse barrilzinho aqui. Vai ter um carinha dentro desse barril. Certo? Ele meio que... Você compra as coisas com ele. No caso, usando as escamas de alguns peixes que você encontra nesse... Nesse mar mesmo. Vocês encontram alguns peixes aqui. Só que nem sempre eles aparecem também. Dificilmente eles aparecem, certo? Mas é exatamente nesse mar aqui que vocês podem estar tentando procurar alguns peixes que eles dropam esses itens, certo? Ó, como vocês podem ver... É... Temos alguns itens aqui que ele vende, certo? No caso, ele... Você só pode comprar esses itens com ele usando essas escamas, certo? Esses desenhinhozinhos aqui de um item vermelho e branco, como vocês podem ver aqui. No caso, seria uma escama de um peixe, certo? Ele vende uma... No caso, a habilidade de passar a passagem flutuante, certo? Ele vende aqui, no caso, esse pergaminho aqui, certo? E pra você tá comprando ele, você precisa de 5 desses escamas, certo? Ou seja, você vai ter que caçar algum dos peixes que... Que fica... É... Rondeando nesse mar, certo? E... Bom... Pra dropar ele... Esse item aqui, no caso... Assim que você mata esse peixe, ele dropa, certo? Porém, pra achar esse peixe, ele é um pouquinho complicado, certo? Então, assim... Vocês vão ter que ficar rondeando aí por um bom tempo, tá? Pra tá tentando pegar esse peixe, certo? No meu caso, eu já peguei a habilidade aqui, então eu não vou tá... Obviamente, tentando procurar o peixe aí, certo? Mas, é só vocês... Depois que vocês juntarem os itens... É... É só vocês virem nesse carinha aqui, fica dentro de um balde, certo? E ele vai tá vendendo esse pergaminho aqui, no caso, a passagem flutuante, certo? E assim que vocês comprarem, vocês já... Já consegue automaticamente a habilidade, certo? E essa habilidade, no caso... Que eu vou tá mostrando pra vocês aqui, certo? É... Não, na verdade não é... Da prótese... Mas sim a habilidade normal aqui, ó... Esse seria, então, a passagem flutuante, certo? Ele começa meio que a dar uns cortes... Beleza? No caso, esse aqui que eu tô usando... É só vocês estarem apertando o L1, no caso de se defender... E apertar o R1... Então ele vai usar essa habilidade aqui... Beleza? Então, assim, galera... Tenta procurar o peixe que eles... Costumam estar nadando por aqui... É que eu não tô encontrando nenhum... Porque senão eu mostraria qual que seria, certo? Mas... É isso, então, galera... Esse seria, então, o vídeo ensinando pra vocês... A como ele está pegando a habilidade passagem flutuante, certo? Se vocês gostaram aí do vídeo, então... Já vão deixando aquele like pra dar dano naquela fortalecida aí no canal... Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e compartilha... Beleza? Então é isso, galera... O vídeo vai ficando por aqui... Um grande abraço... E até o próximo vídeo... Sekiro Shadows Dice Tutoriais pra vocês, galera... Fui!